Tem um programa chamado ArchiCAD, ele é o concorrente direto do Revit, só que porém mais leve e ele tem integração nativa com o Twinmotion, ele tem sincronismo, o que é o sincronismo? É você importar de forma nativa e o que você altera no ArchiCAD é refletido no Twinmotion, isso é bem interessante, porque o que acontece? Você não tem que ter aquela coisa de estique, puxa, importa, vai, refaz, até estou mostrando aqui para vocês, avancei um pouquinho, sincronização, vocês estão vendo? O que você faz em um é refletido no outro e vice-versa, isso através de um plugin gratuito, um plugin gratuito, onde você consegue, isso já tem desde a versão 2019 do Twinmotion, só para deixar bem claro, Então vale a pena, o ArchiCAD o pessoal comenta muito bem dele, fala que além de ele ser mais custo-benefício, ele possui um, vamos dizer assim, ele é mais prático, mais fácil de entender e trabalhar do que o Revit Mas aí é só, aí fica por sua conta, só estou querendo externar aqui a dica para vocês de que o ArchiCAD e o Twinmotion trabalham de forma integrada e é aí que você faz a diferença, tá bom? Deixa comentários, dúvidas, opiniões aqui no vídeo abaixo, muito obrigado pelo seu tempo